...certa idade, não aguenta, né? Sai para ele dar o Lugos Pastor, vai sair também o Fluminense em dose dupla, o Pirani, você queria ver tanto o Pirani, eu falei... E o Keno, o Pirani tem um, acho que o mesmo número que ele tinha no Santos, número 20. Interpretativos para os dois pênaltis, um batido pelo Arias, outro batido pelo Kano. E o título da taça é o Guanabara, depende, repetimos. Tem robótica, lembrando que o Mané Garrincha é considerado uma arena multiuso, né? E como tem um consórcio que administra... E vai o Pirani para a cobrança. Brás, Brás, Alain também, Felipe Melo está na área, cobrou o Pirani, Brás de cabeça... ... sem forçar, e deu praticamente tudo certo. E não teve como acompanhar o ritmo do Fluminense com a vitória absoluta. A Portuguesa 1, Aldax 1, volta redonda 6 a 0 no Badureira. E por enquanto vai... Agora eu quero dizer o T-T-T... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma